Deus e ama gente do mundo e demais, toque desse único filho, para tudo aquilo que você está perdendo, mas até ter a vida com o que está acabando. Deus que manda esse filho, para bem continuar o mundo, mas para ir salvar-lo. Ós, Jesus Cristo tem mais de mil milhões de seguidores, ou há outro livro de Bíblia contando o comissário de fé cristã. Cada escritor está a contar, na sim maneira, a coisa que passa com Jesus. Mas é filme e história que Lucas conta acerca de Jesus. E o Teófilo, não escreveu para contar acerca de tudo o que passa na metade, panhupo de panha-pé de lito, de acusas tudo. Na tempo que César Augusto, sede o rei de Roma, contra Herodes, sede o rei de Judeia, Deus manda anjo Gabriel, para a tabanca de Nazaré, para um bajuda chamado Maria. Maria. Maria, Cabo Média, põe-te a favor diante de Deus. Põe-te a prena, o pai de um filho, põe-te o nome de Jesus. Como é que pude cedo? Amém, Bajuda? Espírito Santo, que menino santo, que é um filho de Deus, ser rei no Canacaba. Maria vai para a praça de Judeia, para visitar-se a prima Isabel, com a prena Batambe, para ver a Deus fazer milagre nela. Isabel! Maria! Prima Maria! A boa sorteada, mais de que tudo me engera-se. sorteado, filho com o Napadi. Como mantenha só, menino contente, e saltar dentro de mim. Minha corção, não gaba Deus. Minha espírito, contente com Deus, minha Salvador. Tudo dente, na passagem, sorteado. de que tudo me engera-se a cabeça na tabanca de Seba Apeca. Maria com José Siome, é baiba para Belém de Judeia, para marcar-se a cabeça. Mas a cauca temba para eles, na casa de hóspedes, comanda Baidita Nacau, de Limari. Outros baqueadores que estavam na mato, é na biciacea carnel de noite. anjos do Senhor, parcialos, glória de Deus, nomeia-lhes. Aos na praça de Davi, o Salvador padido. Cristo Senhor. Baqueadores de Ante, para o menino na baraca. Eles iriam primeiro para a conta, a boa nova, do nascimento de Salvador. Contra a tempo de Chega, para o menino circuncidado, e dado o nome de Jesus, José com Maria elevado para Jerusalém, para apresentá-lo diante de Deus. Estava lá um homem, de Deus chamado Simão, Espírito Santo mostralba com a, e cana morre temente e coa dia, Cristo. Senhor, vou cumprir da boa palavra, despedir do servo, por paz. Boa salvação. Este menino, Deus que cuide ele. Deus está bem a sua voz. Onde é que acaba de fazer tudo o que a lei de Moisés mandar, é sair de Jerusalém e ir para Nazaré. Jesus completa 12 anos e ir para a paz levar a Jerusalém para o festival de Páscoa. Onde é que acaba de ir para os cinco companheiros, é que anota como Jesus fica. Arriba para a praça para buscá-lo. Depois de três dias, é olhar na casa de Deus e sinta concursores cogarandes. Este filho de Kim Kijiru, sim. Ele é filho de Nazaré. Não pensava com o mar, e estava com o nosso na Piaça. Tudo com o abel de Imara. Jesus vai com eles para Nazaré e por rigidez a altura e engana a favor de Deus o do homem. No ano 15, da reinância de Tibério, Ponce e Pilato, cedo o governador de Judeia, Herodes na Mandaba, na Galileia. Hanás, cocaifás, cedo o sacerdote. Deus bem-papê, cujo, o chal na lala, e na andalungo do Rio Jordão, e na falajindes, perrepender, de ser pecado, o chal na piaça. Vou largar o pecado. Vou batizar. Deus da piaça. Vou pecado. Suma que está escrito no livro de profeta Isaías. Alguém vai gritar na lala. Vou preparar o caminho para o Senhor. Vou lutar a estrada. Todo lugar fundo está em descido. Todo monte está em estandado. Estrada com ninguém está em fila andado. Caminhos mal está em compor. Todo mundo está em salvação de Deus. O que é que eu não faço? Sim, o que é que eu não faço? Dorção de cobra. O que é que eu não faço? Mostrando o caminho de andar. o que é que eu não faço? Quem tem duas camisas para ir para ti com alguém com quem tem? Quem tem comida para ir para ti? mestre? Não está em cobrar um posto. O que é que eu não faço? Acabou de tomar mais de quilo que certo. Então, o que é que eu não tenho que fazer? Acabou de tomar ninguém dinheiro para a força. Acabou de torcer ninguém bom para tomar o curso. Vou contento com o bom vencimento. um tá, abó e Cristo na batizabós cuiago. Maína bem que o que mais me puder. Com câmera se desmancha o sapato. E na batiza bós, o Espírito Santo, o fogo. E tenebalai, pabuantá, paja naruço. E na rocudia aruço, na bem. O Espírito Santo, disse riva de Jesus na forma de pomba. Nasceu Deus e falava. Abó, inefídeo concretiu, um contente com bó. O Espírito Santo estava nele. O diabo tentá-la quarenta dias. Nenhum tempo, ele não é nada. O diabo vem e fala. O diabo é filho de Deus, manda as pedras para o pão. Está escrito. O diabo é filho de Deus, manda as pedras para o pão. O diabo leva-lhe para um carro alto e mostra-lhe todo o reino do mundo. O diabo leva-lhe para Jerusalém. Ele está a levar-lhe para o pão. O diabo me amarece. Tudo está cedo de bom, se vocês adoram. Está escrito, Eu adoro o Senhor do Deus. Só ele que eu serve. Diabo levá-lo para Jerusalém e põe-lo na cal mais alto de casa de Deus. Se é bom e filho de Deus, larga o corpo para baixo, está escrito como Deus não dá-se a sorte para guardá-lo. Ele não aguenta-o na se mão para cabupé, mas já não nem pedra. Escritura fala. Cabutenta, Senhor, o Deus. Jesus segue a Nazaré, não dá-se aqui, Guilharu, né? Bom dia. Bom dia. No dia de descanso, entra na casa de juntamento. o livro de Isaías. O livro de Isaías. Espírito do Senhor, está em cima de mim. E cuide para contar, povo bom nova. E manda para anunciar liberdade para cativos, com isso cego, tornou-lhe. Para liberta aqueles que estão calcados. Para contar, como há tempo de chegar, o Senhor não salva esse povo. A escritura é cumprir a osse. A escritura é cumprir? Só o Messias é cumprir a promessa. Como é que não é assim? Não é bom falar em que dito. Eu estou curando a cabeça. Não é bom falar em que eu vou fazer na minha praça tudo o que eu vou fazer na Capernaum. Não conto a você. Nenhum profeta acertar na si própria terra. O E-Palavra Jesus mostra aqui em Coelho. Ele e o Messias, Cristo que Deus manda para salvar esse povo. Que os judeus que acertar, sumam a ser salvador. É místico a pinchar na monte. Mas ele passa no cemitério. E vai esse caminho. Vai para Cafarnaum, um praça de Galiléia. O poder colonial dos romanos e institui esse país. É gente de Jamecia Estil, para libertá-los dos romanos. Para Cafarnaum, um prazo da frente aos romanos. Paz com você. Paz com você. Paz com o mestre. Não pode embarcar, Simão? Embarcar? Talina, vai não. Papai com nós e papai com nós. Papai com nós. Jesus, papai com nós. Todos os homens vão para a casa de Deus para orar. Não são os fariseus que lutem cobradores de imposto. Os fariseus afirmam não caos e oram assim. Deus não falou obrigado para dizer que se fosse uma outra gente de malandros, que está caindo, nem que se fosse uma cobradora de imposto. Então, um em cada dez quem ganha. Mas o cobrador, se queiro longe, nunca me se alça hoje. E não bate na pita e não fala. Deus, a mim pecador, tem pena de mim. E não fala vós. Que cobrador vai para a casa perdoado? Mas aquele outro não. Vai ver aquele que alça a cabeça e não é baixado. Aquele que baixa e não é alça. Vou pintar barco para cá ao fundo. Vou pintar barco para piscar. Mestre, não piscar tudo no norte. Não acompanha nada. Mas uma bufala, não piscar tudo no norte. Não acompanha nada. Mas uma bufala, não piscar tudo no norte. 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 E aí, senhoras e senhores. É isso aí. Lunge-se de mim, senhor. O que é isso? Cabo Medi. Vou nascer um pescador de homens. Boa, se eu tenho a palavra. Boa, ou eu vou ter uma vida. Vou buscar Deus, vou chamá-lo enquanto está perto. Para o malvado, disse esse caminho, com esse mau pensamento. Para ir para Deus, botar-te na perna dela. Para vir a Deus, está sempre pronto para acordar. Boa, seja contente. Boa, guiado, com paz. Jesus, Jesus, salva-me a filha de um som contente. Senhor, tenha paciência. Eu vou morrer. Doze anos são que vocês têm. Por favor. Vem comigo. Vem comigo. Jairo, paciência. Jesus! Meu filho já morreu. Cabo Cança, mestre, mas. Cabo Pante. Fiação para julgar na sala. Beleza. Teo! Somos se aproximam para julgar na sala de b Tiago dawei. Enqu animation. Onde sim concerned é um som, colar em Doing Cheates, como todas, ½, coça silha! Rasud-te Ch葉! São騒, Que bocciora, e que morre, e não dormindo. Vai, ajuda, planta. Dê-lhe o que ele vai comer, manda-lhe, não vou contar a ninguém o que é que passa-lhe. Jesus, o adiante cobrador de imposto, foi chamado de Mateus, revi e sentava na cidade de cobrança. Vem, não vai. Jesus subiu no monte por. E passa noitentido na oração. Sol, Mansi, e chamam aqui doze seguidores, que chamam apóstolos. Simão, que chamam apóstolos, Pedro. André, si, Armand. Tiago. John. Felipe. Bartolomeu. Mateus. Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão. Simão, chamar Zilote. Judas. Judas, irmão de Tiago. Judas, irmão de Tiago. Tomé. 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 O que você tem? O que você tem? Coitado de você que é rico. Por isso, eu vou receber a sua burra. E você tem que ser rico. E você não tem que ser rico. Coitado de você que não é rico. Eu vou ter uma espécie. O que está sendo rico. E você é rico. Então vocês tiram e não têm os povos profetas. Vou ter uma espécie. Eu deixo você. Eu amo você, amigo. Eu vou nos atingir. Eu vou te julgar aqueles que me falham. Você poderá vencer aqueles que me provam? Eu vou meientsar aqueles que me provam? Eu vou te falar para aqueles que me maltrata. Se alguém tiver um lado de seu rosto, vai para o outro. Quem tirou o casaco, vai para o outro camisa. Eu vou fazer isso. Se alguém quiser fazer isso, pode fazer isso mesmo. Se você quiser fazer isso, pode fazer isso mesmo. Se você fazer isso, pode fazer isso mesmo. Que agradecimento que me merece. Mão está-me aqueles que me amam. Se vou fazer bem para aqueles que me fazem bem, que agradecimento que me merece. Tem mais que fazer aquilo. Como é que pode tocar aquilo? Como é que pode caber com ele? Que desafio. Não. Vou amar bons inimigos. Vou fazê-los bem. Vou pensar sem perder pagamento. Assim vou ter premiado tio. Vou ter sido o filho de Deus garante. Ele é bom para aqueles que mal e ingrato. Vou ter pena de gente, Se não me enlouquece. Jesus, me salvá-lo. Acabou de julgar. Acabou de condenar. 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 Senhor, guiando no caminho. Acabou de condenar. Acabou de condenar. Acabou de condenar. É o que está acontecendo com ela. Um cego é outro cego. Ele não caiu. Ele caiu na cobre. Quem é que me enviou para o Enfimpo? É uma coisa que não tem nada. Não tem nada. Mestre, guia-no. Senhor, não precisa de gol. Sortear de ninguém com o Padre. Sortear de ninguém com o Padre. Sortear de ninguém com o Padre. Sortear de aqueles que ouvem a Palavra de Deus. E ouvre-se-lhe. Mestre, com vocês homens. Pensa com mais. Ele é Messias. Este fariseu cumpriu Jesus para ir comê-lo. E entra-se em casa, assim dá para comer. É, são bons meninos, vocês. Bom ouvir. Bom ouvir. Bom ouvir. É, são meninos. Que coisa? Não sei. Que que irá fazer? É, são meninos. Se serva o profeta e não se viva quem quer a minha. Havia uma mulher de mão de vida. Simão, a minha se vivesse quem? Não contou uma história. Duos homens deviam outro homem de dinheiro. Um devia 500 moedas de prata, outro 50. Se uma que tem uma maneira de pagar, e por leitura do uso, cada deles começam a amar. Certamente, é aquilo que pôr dado mais teu. É certo. Boa dia, minha mulher. Nenha entra na bocaça, o caderno e algo para a minha pé. Mas ele com o seu larma, e moda a minha pé e limpa-lhe com o seu cabelo. O caderno beijo. Mas ele diz na que não entra, e que para a minha pé beijo. Boca untam azeite na cabeça. Mas ele não tem a pé com o perfume. Assim, eu falo com uma, se manga de pecado esteja produada, é como andei a manchiu. Mas aquilo que é produada pouco, é tão apouco. O pecado está perdoado. É só, mano. A minha fé é salvado, vai ocupar-se. Jesus e andai, e na conta bom nova do reino de Deus, se doze discípulos da Baiba com ele também. Outros menheiros, que tiraram o espírito mau. Maria Madalena. Joana Menheiro de Cusa, procurador de Herodes. O Suzana. O reino de Herodes tomou a Herodes, minha irmã Filipe. João Batista repreendeu para aquilo, Herodes mandou o filho. O que você tem na praça de Nã, gente na bimba, o defunto, único filho de viúva. O que Jesus olha a peça de menino, e sinta a pena dele, e toca o caixão, e fala, rapaz, a boca fala, lanta, defunto lanta, e sinta. Jesus entrega-o para cima a mim. Puntala, falala, e a bocujão fala com uma, bonabim, ou e outro, que não aperta. Mestre? Mestre? John Batista manda-nos para não apuntar. Se já vai e que ele temba com o bim, ou se não aperta o outro. O bim, o bim, o bim, o bim, o bim. Se não é, não é, não é, não é? A gente vai sair daqui a pouco. Lambu, Lambu. Alim, Lambu. O bim, o bim, o bim, o bim, o bim? Não, é, Jesus. Um labrador sai para baixo a cimentera. Uma parte de cimentera cai longo de caminho emassado. Cachos vêm e comer. Outra parte cai na riba de pedra. Nasci e seco para via calca mole. Outra cai na metade de ferida. Ferida que resi junto com ela. E perto. Outro cai no bom terreno. Nasci e cresce e pade. Cada um desce. Mestre, o que manda-te ensinar? São questões seguintes, tio. Deus dá bom conhecimento de segredos, sereno. Outra gente está ouvindo para comparação para o bichinho e olha. Para o bichinho entende. Essa é a explicação da história. Cimentera e palavra de Deus. Aquele que cai no caminho e que gente que ouve a palavra, o diabo também tira mensagem a seu coração para que a filha e a salva. Aquele que cai na pedra e aquele que ouve a palavra é receber com alegria. Mas é que tem a regra. É que está tarde. No tempo de tentação, é que desvia. Cimentera e cocaína ferida e aquele que ouve. Cimentera. Mas cuidado, medo que sabora da vida e te apertei-lhes. E nunca é catapade. Cimentera. Aquele que cai no bom terreno e quem ouve a palavra, o guarda-lo na verdade com bom coração. É pega o teço e dá fruto. Cimentera. 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 Sim. Ah, não sabe quem. Olha quem está em mim. Cimentera. É que está na consciência da porta e a luz. Não se está na sentença da王 e a luz. Se você está na escuta, não é cobrida. Não se está na escuta, não é truja. Se você está na cara de luz. A voz vai tomar sentido. Havia algum que tenha inaburrido. Mas aquele que tenha, tem aquele que tenha comido tenha inatirado. Mestre, vou me amê com os irmãos se querem lá fora. É Mr. Oyao. Eu me amê com os irmãos e aqueles que estou a ouvir assim. Palavra de Deus. Um dia, Jesus embarca no barco com os discípulos e fala a eles, não camba para outra banda. Se uma que é na bairra, Jesus dorme. Se uma que é na bairra, Jesus dorme. Mestre, Mestre, Jesus, não morre. Não morre, não morre, não morre, não morre. Salve-nos, Mestre. Não morre, não morre. Onde Goté? É que está na terra de Gadareno, ou está diante de Galileia? Jesus! Filho de Deus alto! O que é que você faz? O que é que você faz? Como é que você faz? Mortidão! Senhor, não há roga. Cabo, manda para o inferno. Lysano, entra... aqui, porquês. Ei! Billy! Para! Para! Demônio sai na Homem... Bobim! Entra na Porcos. ... Abô! Me conta o que Deus fazia. Jesus, que se discípulos, vai para um caldo de hendido perto de Bethsaida. O que se descobriu é o seguinte. De tarde, Pedro fala. Mestre, despede-me. Você pode ir para casa com as bancas perto? Não é tão fácil de comer. O que é o caldo? O que é? É o que é? O qual é o caldo de hendido? Não tem mais cinco pão. Desculpa. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. O Senhor é Deus, rei de todo o mundo. Mestre, mestre, eu vim para o meu filho. Tem paciência de ajudá-lo. Para ver ele, só que não tem. O discípulo tenta tirar o demônio. Mas é que pode. A voz seguinte, irmão, que tem fé. Até cá tem pouco que não sofre, voz. Que sem boquillo. Mestre, mestre, mestre. Mestre, mestre. Você gosta curado, tá aberto? Minha querida Se não, não há nada. Mas não há nada. Agora sim. Não tem o papel que está no seu. Para o nome engravado. Para o rei no bem. Para a vontade de fazer na terra suma nasceu Para a comida de cada dia Perdoando no pecado Para a gente também não está perdoando aquilo que fazia no mar Cabo levando na provação Mas livrando do mar Vou pedir botadado Vou buscar botolha Vou com que porta está abrido para você O que pedi está recebi Quem que busca está hoje O que com que porta está abrido Calpa a peca na bombetade Que se finge pedir o peixe está dando a cobra Se pedi o ovo e está dando a cara Se a bosta é do mal Você vai dar bom coisa a bons filhos O que faz o bom papel que está no seu Está dando o espírito santo para aquilo que pediu Na conta vós Acabou a pensar naquilo que vou não comer Nem na boa corpo que é que vou não vestir Vida é mais beanda Corpo e mais roupa Bojo bi pacatos É que a tassimia nem quebra É que a tenebemba nem armazéns Mas Deus está deles de comer A bosta é mais bonita De que cachos Calde bosta que pode cuidar Estou aqui burro de sua altura Se a boca pode cuidar de uma coisa pequena Se a boca pode cuidar de uma coisa pequena O que é que vai ter fadigado com o outro? Bojo bi floro Como é que está vestido? E que está te cipando Mas nem o salão próprio Não é tudo se ronco E que está vestido só eles Se Deus Está vestido assim que está na mata-os Amanhã botarem no fogo Como é que está vestido? A gente se põe com o fe O que é que é que é? Se a boca é pequena Eu vou fazer o poli A boca com a raiz Eu vou aparentar a cabeça na mar E o que é que é que é? Tentação para pecado tem Gobe Mas adquilo que está dice E melhor, para marcar pedra grande na garganta e botar no mar, até para pôr uns pequenos caer no pecado. Que reino de Deus passa com ele? E assim... Um homem toma grande mostarda e se meia na horda. A planta crescita que sai do pé grande. O cacho faz o ninho nela. Quem tem que dizer o que você está falando? Quem manda, pode comer com cobradores de imposto com malandros. A gente tem que precisar de medo, mas são doentes. Nunca vi uma gente boa, mas a gente tem que ir para arrepender. Contando mais, azerga-lhe. Tem mais outra coisa. A gente tem que ir para o meu pai. O pai me diz que é o meu reino. O que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho. Eu vou ganhar para as cartelas para o meu filho. A riqueza é a sua que nunca vai acabar. O que é o que eu tenho é? O que é o teu ladrão é? É o que eu tenho. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Minha, você está livre de bordoense. A CIDADE NO BRASIL de trabalho, para um pouco de bem curar neles, mas é que é o sábado. A voz fingido, então cada um de vocês que até desmancha-se turro ou seguro, na dia de descanso para viver em tê-lo. É melhor agora, filho de Abraão que diabo prende 18 anos. E cadê-me o liberado na dia de descanso? Bom mestre, como é que eu posso gerar a vida na Céu? O que é que você manda para um homem bom? Ninguém é bom para Deus. O que é que você manda para um homem bom? Você não vai matar ninguém, você não vai contar mentiras para alguém. Respeita o papel de sua mãe. Dizem que o rapaz não guarda tudo. E faltam ainda uma coisa. Vem de tudo para dar dinheiro pobre, você tem riqueza na Céu. Depois você vem seguir. Mas eu não sei lá, rico. E cansado para aqueles ricos entrarem no reino de Deus. E mais leste para um camelo passar na cobre de Buda, até para um rico entrar no reino de Deus. Quem que pode salvar? Aquilo que homem que pode fazer, Deus pode fazer. Onde é que está na vista? Este reino? O reino de Deus está na boa metade. 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 Assim que Cristo nasceu nesse dia. Mas primeiro, o reino de Deus está na boa metade. O reino de Deus está na boa metade. E mais deste passeio que a terra passa, de que para um acento tirado de qualquer letra de lei. Não falavou-se como a profeta escurrei de Ijoja, aquilo que eu não ouvi e ouvi aquilo que eu não ouvi, mas é que eu pudi. O que é que eu não faço? Como é que está escrito na lei? Como é que você tem que entender? Amar o Senhor do Deus, com tudo o coração, boa alma, boa força, com bom entendimento. Amar um bom companheiro, uma boa própria. Então, faça que você tenha vida. Quem quer acompanhar? E que tropas? E rei grande agora? Um homem sai de Jerusalém, para baixo de Jericó, e contra com ladrões, e apanhá-lo e sultá-lo e deixar quase morto. O homem de casa de Deus bem passa, e olha aquele homem, e passa de largo. na mesma maneira, e olha aquele homem, e olha aquele homem. E olha aquele homem, e olha aquele homem, e olha aquele homem e passa de outro lado. Tudo o que você vai gastar mais. Como três pessoas, que são os companheiros de um homem, que são os ladrões. Quero mostrar a bondade. Vou fazer isso mesmo. Vou dizer para os meninos para mim, que são todos eles. O reino de Deus é para eles. Não vou contar a sua verdade. Quem é o reino de Deus, um menino pequeno, nunca vai entrar nele. Quem recebeu menino, a mim que recebeu. Quem recebeu e recebeu comandante. O que mais pequeno na vós, é o que garante. . . . . . . . O que vai acontecer? O que vai acontecer? Jesus de Nazaré, o que vai acontecer? Jesus! Jesus! Vigile de Davi, tem pena de mim! O que o cubo Mr. Pan fez? O que o cubo Mr. Pan fez? O que o cubo Mr. Pan fez? Ou você? Ou você tem curado? Não, doce. Não, doce.. Não, já! Contra Jesus na vaiva de Jerusalém, uma engordida junta para Ele é pedido para mostrar-lhes o caminho de salvação para ensinar coisas do reino de Deus. A verdade é homem e profeta. Senhor, minha Mestre, salvando. Senhor, salvando, salvando. Glória a Deus, está no caminho de verdade. Gente como se é tal, suma-se a salvador com a Mestre. Na Jericó, um cobrador de imposto chamado Ezaquiel, mistou-a de Jesus. Mãe curta o comanda e subiu-na um pó. Que cobrador de imposto? Ezaquiel ria depressa. Hose-me ser o hóspede. Hose-me ser o hóspede? Hose-me ser o hóspede de Kila? Ezaquiel conhece Jesus? Sim. Hose-me ser o hóspede de Kila? Hose-me ser o hóspede. Hose-me ser o hóspede. Hose-me ser o hóspede. Tchube. O que é que é possível? A salvação vem para a casa. É homem também filho de Abraão. A mim vem buscar para salvar aquilo que o pere. Júbio... Não vai para Jerusalém. Tudo o que o profeta escreveu acerca de mim e nasceram. Não entregaram na mão de gentios. É na fazenda troça. É na coba amado. É na cuspim. É na matã. Mano dia de três... Nalanta. E se o Bacomena mataram na Jerusalém para pecar do mundo. Mesmo assim... E baila... Mãnger Jintu Contente fala. Alenor Rey. Mãe! 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 Coitado! Se você gostou que você pudesse dar a paz, mas não está para ele. Tem gente que não vem como inimigos, ela rodeou, ela é a joia, ela é a rocau, de tudo lado. Ela é a rubá dentro do muro. E o templo santo na Jerusalém Iberaba quase um fera Em meio de um caldo de oração Cinco, seis, sete, oito, nove, sete, nove Cinco, seis, sete, oito, nove, 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 sete Está escrito, minha casa é casa de oração, mas vamos fazer caos para ladrões. Chama a guarda! Chama a guarda! Outros serfos políticos, religiosos, elantam contra Jesus que havia pobre na Fala Kuma, ele e rei. O rei, rei de coitados e com bandidos, não de outro soma ele, é bem, é para a pessoa, é bem e desquecido. Cabocego, seguindo mais na burrica de dia. Povo tangávar. Etenel suma rei. Eu não aviso a vós. Se esse homem põe paz no perigo, não dá vós culpa. Talvez se tenha ação. E bom para não enfrentar aqui Galileu. O chão no templo, Jesus ou de uma viúva pobre, não dá duas moedas. É muito pouco. O capo de Damas? Mas... Não conta a vós. É viúva coitada da mágica toda a gente. Fabiá Elis é da Kim Bocário que é tirada de essa riqueza. Ma és... Na si coitada dessa... E de tudo que teneba. Contame. Como é que eu vou falar assim? Quem vai dar o direito? Eu vou apontar a voz. John está batizando a autoridade de quem? Deus ou homens? O que é que eu não vou falar? Se eu não falei de Deus, eu não vou apontar a gente. Eu não vou apontar a gente. Se eu não falei de homens, o povo me dá com pedra e faz com o profeta. Não vou apontar a gente. Então, eu vou apontar a voz. Eu vou apontar a voz. Eu vou apontar. Eu comi boas. Eu não quero apontar a voz. Eu vou apontar a voz. Eu vou apontar e apontar. manda outra alguém. Que gente sota-la também e passa-la à Borgogna e manda-la ao mundo livre. E torna-la e manda-la outra. Mas é mostrar-la também e botar-la fora. Dune de horta punta-se-cabeça. O que é que a gente fazia? Não manda-lhe filho. Certamente é no hospital. Mas a labradura da labradura fala-la muito. Essa é uma árdua. Não mata-lhe para a dança cedo de nós. Conta-nos mais. Assim é botar-la fora da horta, é mata-lhe. Que agora com o dono da horta, não devem fazer-lhes. E não mata-lhe homens e não renda-lhe outros dintes horta. Qual que sentido da palavra? Pedra que os pedreiros negavam. E vida mais importante de tudo. Que ele que cai riba da pedra e também da pedaça. Se que pedra cai riba de alguém e não for-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Mestre, não sei como o ensinamento é bom. Não sei como como vou atingir a diferença, mas agora vou te ensinar a verdade acerca de Deus. Conta-nos-lhe, e conta-nos-lhe que não pague regrado o imposto ou não. Cuidado, irmíste Mostra-lhe a moeda de um posto. Rosto com nome de King Kitene. Rei Garandi. Bode Rei Garandi? Quilque de Rei Garandi. Bode Deus. Quilque de Deus. Bode Rei Garandi. Bode Rei Garandi. E chega o festival de pão sem fermento chamada Páscoa. Jesus manda Pedro e João para preparação de Páscoa. Assista de Deus. Bravo! Bode Rei Garandu. No Bode Rei Garandu. Han Garandu. Não você não tem vontade para comer o cair de Páscoa? Para o que você sofre. Sim. Ainda não se torna com ele até dia que não toma-se forma completa no reino de Deus. Aboí garando, ó Deus, Criador do Mundo. Que está partindo tudo coisas. Ainda não se torna com ele. Ainda não se torna com o bebinho de uva até a hora correndo de Deus bem. Ó Deus, Aboí garando, Criador do Mundo. Que está dando o pão na terra. Esse é o meu corpo e cuidado para vós. Vou fazer isso para minha lembrança. Esse novo contrato na minha sangue... Que está dando para vós. Mas aquilo que eu falo, eu não tenho a mão com a minha merda. Na verdade, não vai morrer se Deus me marcará para mim. Mas, coitado, aquilo que eu falo. E cá por de cedo. E cá por de cedo. E cá por cível. Quinto que eu falo. Que mais garante na vós... Pensei do Suma Novo. O chefe tem que ser aquilo que não serve. O chefe tem que ser aquilo que não serve. Qual que garante? O que está na mesa? Ou o que não serve? E que aquilo que está na mesa? O que eu disse? É o meu corpo, que está na mesma coisa? O que eu falo... O chefe muito bom? E o que eu falo? 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 Pensei do meu sangue. O meu irmão. O que eu falo? É o que eu falo? É o que eu falo? O que é o que eu falo? Não há uma falsidade. O que eu conheço? Não há nada na mão. Alguma coisa faltava para a bolsa? Nada está faltando. Mas o que você tem na bolsa é para levar. O que eu tenho na espada é para vender esse pano e comprar. A palavra de Deus falou com mediunidade com aquilo que está fazendo mal. Sim, o que está escrito de mim tem que ser. Senhor, ali, duas espadas. É justo. Conselho de Garandes junta para discutir como é que é poder matar Jesus. Diabo entra na jura escariote, um de que doze discípulos. E vai, filanta, com o Garandes... ...para apanhar Jesus. Jesus sai na Jerusalém... ...para orar na Monte de Oliveira. ... 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 Mostra o lugar em casa em casa. O que a gente diz? A gente não vai nos tentar dar��록. O que é que você quer? O que é que você quer? Apenas, não. Apenas, não é o filho do homem? Senhor! Para não definir isso? Olha onde eu vou prender! Um milagre! Eu vim com a espada com o manduco para prender. Você é um milagre! Estava com você todo dia na casa de Deus. Nunca vou cumprir o meu inimigo. Mas esta é a hora de curtir. O poder do mar atende a força. Eu prendi-o! Eu fiz um prato junto com os guardas! Vou cumprir seus você Laibal de você. Vou cumprir seu mar e seu rei! é fácil a troca de banho e o Rei. Seria um homem, meu rei. Conta-lhe o que é que já foi feito. O rei, o rei foi salvado. O rei, o rei foi salvado. Esses homens estavam com Jesus. Minha, nunca conhece-los. Mãe eles juntos. A nós, buquilhados. Já vou gostar, moren? A boa também é um deles. E que verdade! A verdade é que Jesus... Ele também é de Galileia. Sai de mim! Um caceli quer que eu não fale. Jesus rabirá e ídolo ao Pedro. Pedro lembra-lhe a palavra que o Senhor ia falar. Antes de que o galo canta a roça, vou na fala três dias com a boca com o senhor. Senhor, eu não me esqueça. Eu não me esqueça. Eu não me esqueça. Eu não me esqueça. Amor, com o poder no papéis, com o que é que pega contra, amor. Eu... 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 ynthuruço aqui. Sempre me misturem. Não aconselhe. Conselho de religiosos junta para a punta de Jesus. Contá-lo. Abó e Messias... Sim, contá-lo. Bocana acerta. Sem fazer a vossa pergunta, Bocana responde. An Taba e Filho de Deus. I Sumo Popola. 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 É culpado. A nós não o bilhão se toca. Não é levar para Pilato. Não é levar para Pilato. Sim, sim. Sim, levar. Não vai. É levar para Pilato, o sede governador romano, mais malvado do que todos outros e mata milhares de gente. Não vai. Não vai. Não vai. Esse homem, o povo contra o governo. E o povo contra o governo. Não vai. 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 Pantanar. Não vai. Não vai. Maia contando a grita com força para crucificar Jesus. Assim, Pilatos larga Barrabás, o fichado para Bia Itiuti para o povo contra o governo e mata a gente. Pilatos entrega Jesus para ir crucificado. Vai, vai, atras, vai, sai lá, caminho. Estamos perto dele. Atras, 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 sai lá. Abre o caminho. Sai lá. Vamos, sai lá, caminho. Vamos, sai lá. Vamos, sai lá. Anda. Vamos. Abre. Abre, Abre. Simão de Sirene, senhor. Vem para ali. Sapa cordas. Abre. Abre. Vamos, carregal. Vamos, chati. Pátran. 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 Desai. Vá! 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 Patrofo! Senhor! Não se calma, por favor. DBS. Tua mãe, senhor. Vá! Mulheres. Vá! 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?